Olá, eu sou o professor Luiz Henrique, eu sou professor de português, sou escritor e tô aqui hoje para falar sobre assertividade. E se você acha que assertividade é sobre estar ou não certo, você está errado. A palavra assertividade, às vezes, ela é usada de uma forma errônea, né? De uma forma errada. Se você quer dizer que a pessoa, ela acerta, talvez ela seja certeira e não assertiva. A palavra assertiva tem uma ideia de afirmação, de sermos afirmativos. Então, uma pessoa assertiva é uma pessoa que ela é positiva, ou seja, ela não usa uma comunicação negativa. Hã? Ficou claro? Ainda não? Será que eu tô sendo assertivo? Positividade mais educação. É isso mesmo. Positividade é no sentido de você focar naquilo que você quer dizer, positivo, do que você focar naquilo que você não quer dizer, negativo. Então, ao invés de eu dizer pra você o que não é assertividade, eu posso dizer pra você o que é assertividade. Isso é ser assertivo, é ser positivo. Então, quatro coisinhas, quatro pontos aqui pra gente pensar sobre como sermos mais assertivos na nossa comunicação, principalmente na nossa comunicação escrita, que é aquilo que eu gosto de falar aqui pra vocês. Primeira coisa, a comunicação assertiva, ela é sobre autorresponsabilidade. Você se responsabilizar por aquilo que você está afirmando, por aquilo que você está dizendo. Então, ser assertivo tem a ver também com você ter confiança naquilo que você está dizendo, e por isso você fazer afirmações curtas, diretas e objetivas, de modo que todo mundo entenda. Então, ser assertivo é fugir dos enigmas, é você ir direto ao ponto. Beleza? Não faça o rodeio que eu fiz aqui no começo, a gente faz esse rodeio pra reter a atenção de vocês. É, gente, aqui é trabalho, é trabalho. Ó, inclusive curte o vídeo, comenta aí que é importante aqui pra que esse vídeo chegue em mais pessoas. Terceira coisa ou segunda coisa? Segunda coisa, né? Segundo ponto importante é que a escrita assertiva, ela pede pra você ser específico, ou seja, você usar frases curtas. Numa escrita assertiva, você prefere os pontos finais do que as vírgulas, ou seja, ao invés de construir um período muito longo, com muitas vírgulas, com muitos ques, com muitos verbos, você prefere que a informação chegue de forma mais limpa, mais direta, mais objetiva. Beleza? Terceira coisa importante sobre assertividade. A palavra assertividade, ela não tem a ver com a ideia de acerto, que eu trouxe pra vocês na introdução, mas eu queria chamar a atenção pra um outro ponto. A assertividade, ela tem muito a ver com sinceridade. Só que a gente precisa entender que nem sempre a sinceridade significa verdade, porque às vezes a gente pode estar sinceramente errado. É isso. Então, por mais que você seja sincero, que você seja assertivo, é sempre muito importante que você pesquise sobre o que você tá falando, ou principalmente que você ouça, né, quem tá do outro lado da comunicação, pra que, além da assertividade e da sinceridade, você também tenha uma comunicação mais verdadeira ou mais próxima da verdade. Então, ser assertivo, né, você falar com muita certeza, com muita convicção, não significa que o que você tá falando é verdade, né? Então, a gente precisa ter sempre essa percepção de que ter convicção, às vezes, pode ter uma base em preconceito, por exemplo. Então, é sempre importante você procurar embasamento pra sua assertividade, de você ter ali bons argumentos, boas referências, pra você provar que o que você tá dizendo faz sentido de alguma forma. E pra fechar, é o seguinte. Como é que a gente consegue desenvolver assertividade? Será que basta a gente ser autoconfiante, a gente ser convencido? E aí eu gosto sempre de citar um trecho da música do Emicida, que ele diz, eu não sou convencido, eu sou convincente. Então, assertividade não é sobre o quanto você tem convicção daquilo que você faz, mas do quanto aquilo que você fala é consistente, se sustenta no tempo, se sustenta com argumentos, se sustenta com informações. Beleza? Então, é isso. Se você quer melhorar a sua escrita, se você quer aprender como ser mais assertivo, ser mais objetivo na hora de escrever, eu convido você pro nosso evento Perca o Medo de Escrever. E o óculos embaçado hoje. Erro de gravação. Então é isso, eu convido você pra participar do Perca o Medo de Escrever, que é uma imersão gratuita que eu faço aqui no YouTube. São sete dias, escrevendo todos os dias e pensando sobre escrita. Parar pra escrever é parar pra pensar. E eu espero você comigo ao vivo no Perca o Medo de Escrever. Beleza? Até o próximo.